Oi meus amores, tá começando mais um Jojo 69, o podcast exclusivo do Jojo 9 e meia. E a minha convidada de hoje foi até Marte pra entender os homens e dividir esse conhecimento com a gente, Mônica Martelli. E continua apresentada, amor. Seja bem-vinda ao Jojo 69. Carol, minha consultora em sexualidade, tá pronta pra desvendar essas histórias de extraterrestres? Pronto. Então vamos que vamos, tá? Mônica, me conta aí, como foi a sua vida? Muito animada, mais tranquila ou mais quentinha? Animada. E quentinha? Gostei do quentinha, gente. O quentinha vem dar um acalento aí na animação. Você sempre teve a vida animada, tranquila ou quentinha? Animada, tranquila e quentinha. É verdade. Tem um momento de quer dizer. É verdade. Me conta isso. Ué, assim, tem um momento que é muito animada e quente e aí é um momento que eu preciso dar uma descansada pra continuar animada e quente. Sim. Não é? Se for só animada e quente, a gente nem aproveita quando é animada e quente porque a gente não consegue reconhecer. Eu, eu... Perfeito. Você não consegue nem valorizar. Exatamente. Eu tinha só um negócio, eu tava numa fase que eu tava só no quente. Eu falei, gente, eu preciso alinhar meu chakra pra ter um pouco de tranquilidade aqui. Eu tava sem equilíbrio. Eu tava... Eu tava igual o fuguete. Bumba, 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 bumba lá, bumba atrás. Mas eu acho que tem as fases. A gente passa pelas fases, né? Passa pelas fases. A de fase mais sexual. Aí depende do parceiro também. Sim. No início de relação. Aí eu fiquei quietinha, casei. Cabei logo com a sacanagem, mas eu tava demais. Eu tava no... Então, início de relação, não foi? Não, eu tô falando antes de eu casar. Então, foi bem no início da relação. Foi bem iniciozinho, essa coisa muito quente, quente, quente. Antes de eu casar, antes de eu conhecer meu marido... Ah, sim! Eu tava... Eu tava... De asa, porra de pariu. Entendi, entendi. Você tava chota de asa. O quê? Você tava chota de asa. Chota de asa, tava voando mesmo. Tava igual o leilão. Dez! Leva, que dá vinte, leva. Eu tava distribuindo, mas eu realiei meu chakra, aceitei Jesus de novo. E agora só dá pra quem você realmente ama e deseja. Com certeza, porque eu falo que a gente tem três fases. Eu, isca, piranha e lagosta. Entendeu? Eu tô no... Depois que eu tiver meus filhos, aí eu viro a... O aqua woman. Entendeu? Tem o aqua man, eu viro o aqua woman. A rainha do mar, quietinha. Vou só dando um workshop. Porque eu dou um workshop, dou um curso pras minhas amigas, tá? Elas me fazem chamada de vídeo. Mentira, sério? Tô te falando que... Pra o que vai ser? Ah, pra mim... Você dá umas dicas pra ela, uns negócios. Eu falo, gente... E o Pochá querendo que eu vou no programa dele. Eu falei, eu não posso que eu vou ser cancelada com a história. Não, tipo assim, eu sei, mas você dá dicas, tipo assim, como fazer um boquete. Todas as dicas. Todas as dicas, entendi. É que eu tinha uma amiga minha que também dava. Eu sei. Eu falo pras pessoas... Aquelas pessoas falam assim... Como dar um boquete, olha eu como dar um boquete. O que que eu vou fazer, né? Quando esse marido te largar, eu falei, amor, depois que desceu pra garganta, não sai mais. Entendeu? É o provérbio. Não sai, amiga. Desceu pra cá, ó... Não sai. Tá? Tá bom. Primeira lição já do dia. Já tá anotada. Já tá anotada, ó. Que a sua relação com você, com o seu corpo, foi melhorando ao longo do tempo, assim, o sexo, o seu corpo, você foi juntando, englobou e... Ah, eu acho que sempre vai melhorando. A gente vai se conhecendo. Tá decolando. A gente sempre vai melhorando, a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo melhor o corpo, a gente vai perdendo os preconceitos. É. E preconceito com o vibrador, preconceito com várias coisas que podem ser boas pra transa. Porque o que é transa boa? O que é bom pra mim e pro meu parceiro. Ou pra minha parceira. Você tá bom pros dois, amor. Tá ótimo. Então, enquanto mais a gente vai se conhecendo, vai melhorando. Ah, é uma delícia. Carolzinha, por que que, assim, ao longo do tempo a gente vai quebrando, né, a importância da gente ir quebrando e acabando com esse preconceito e entrando nesse autoconhecimento? Eu acho que a maturidade é o botão do foda-se. Nenhuma pessoa madura se importa com o que as pessoas falam. E quanto mais o tempo passa, mais você vai amadurecendo e soltando o que as pessoas vão dizer. O que que meu parceiro vai achar se eu levar um outro sex toy pro motel? O que que a minha parceira vai achar se eu falar pra ela chupar meu cu? Ai, tamo junto, tamo junto. Então a maturidade faz você desligar. Não é isso, Mônica? Total, total. Eu acho que você vai se entendendo melhor, você vai tendo menos vergonha de falar pro seu parceiro o que que você deseja. Eu sou de uma geração que as mulheres são muito reprimidas ainda. Muitas mulheres nunca nem gozaram, tem muita mulher que nunca gozou, que não sabe o que que é o desejo. Porque o desejo da mulher é um tabu. Então eu acho que a gente vai se melhorando agora. Eu acho que a gente tem que buscar, entendeu? Tem gente que vai amadurecendo e continua no mesmo buraco, entendeu? O mesmo buraco de não ir pra esse lugar da busca do prazer. A gente vive uma experiência sexual, principalmente pra mulheres que são hétero, de ter homens muito preguiçosos. Acho que a preguiça, a falta de disposição e disponibilidade dos homens faz com que mulheres nunca gozem também. Além delas não se conhecerem, além de não ter estímulo de autoconhecimento, os homens são muito preguiçosos. Então eu sinto que as mulheres precisam cobrar dos homens muito mais atividade, muito mais disposição. Mas não pode ter vergonha de cobrar, porque a mulher é ensinada a dar prazer para o homem. Exatamente. Então a mulher vai para o sexo. Amor, você já está... Que bocalino. Eu sei, amor. Mas você está uma oitava acima. Amor, além disso, você já é de uma geração que já se libertou mais. Entendeu? Então eu ouço muitas histórias de mulheres na minha geração e de gerações mais novas também, tá? Que já vão primeiro na preocupação de dar prazer para o outro. Prazer para o homem. Que eu atendi, ela falou assim, Carol, eu não aguento. Ele fala demais transando. Eu falei, mas por favor, peça para ele se calar ou fala menos. Mas como eu vou dizer isso? Dizendo, por favor, para de falar, só mete. Ou então fala outra coisa, amor. Fala outra coisa. Pelo amor de Deus. Entendeu? Só fala. Se a pessoa falar alguma coisa, pra mim também, se falar alguma coisa, amor, muita merda, tipo assim, eu perco o tesão. É. Não dá. Vocês acham que existe ainda muito preconceito com a sexualidade da mulher madura, pós-menopausa. Conta isso aí, bebê. Conta total. A menopausa, menopausa, aqui na nossa sociedade, que não aceita a mulher envelhecer, significa fim de linha. Então você tem, por quê? É um ciclo que você entra e que você deixa de menstruar. É um marco na vida da mulher. Só que isso não significa a falta de desejo, a falta da sexualidade. Você imagina. Eu me apaixonei há 50 anos. Me apaixonei. Nunca transei tanto, amor, com 50 anos. Então, assim, a gente tem que quebrar esses preconceitos. A gente tem que ir, a gente tem que falar, como a gente tá falando aqui agora. Agora, o que acontece também muito? Muitas mulheres chegam na menopausa já com casamentos muito arrastados, casamentos em crise, os filhos indo embora de casa, maridos com outras mulheres na rua. Então isso tudo afeta também a sexualidade e o tesão. Eu entrei na menopausa me apaixonando. Então é diferente. E a Cacau Protássio esteve aqui e ela falou sobre isso, né? De cuidar, porque ela falou, se a bichinha morre mesmo, mas a gente vai lá e bota... Claro, amor, peraí. Tem vibrador, tem gel, vai usar o gel. E ela falou... Não tem erro, amor, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. E a gente vai pra frente. Ô, Carol, você acha que a menopausa pode influenciar na sexualidade da mulher? Não só pode como vai. A questão é que a menopausa não é uma vilã. Ela é um marco da vida biológica de todas as pessoas com útero e mulheres. Como assim, um não é uma vilã? Porque... 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 Exato, justamente porque... Veja, Jojo, nós somos as únicas fêmeas do universo animal, mamífero, que o sexo não está conectado com a reprodução. A gente transa por prazer, a gente não transa pra gerar crianças. Então, a sociedade machista, ela coloca que a mulher é útil enquanto reproduz. Quando ela para de reproduzir, ela perde a função. Só que a gente tem um plus a mais, que a gente não veio no mundo só pra reproduzir, a gente no mundo pra sentir prazer. E a mulher na menopausa precisa integrar um novo corpo que não é reprodutivo, mas que é absolutamente prazeroso. Por isso que muitas mulheres na menopausa sentem mais prazer, porque agora ela não tem mais nenhuma preocupação se vai ficar grávida ou não. Ela fala, nossa, tá acontecendo um negócio diferente, eu tô tão mais solta, tão mais leve. Até concentra numa relação, já não tem mais a questão de ter filho, de nada. É só o prazer. Só. É só o prazer. Então, olha que legal. Só que o que você falou é muito perfeito, é exatamente isso. Entendeu? Eu tenho 54 anos, eu passei por isso, tô passando por isso e é exatamente isso. É o preconceito em cima da sexualidade da mulher mais velha, porque é isso, acham que a mulher é só pra reproduzir. É. É a sociedade machista que a gente vive. E por isso a menopausa é tão maravilhosa, porque ela é uma autorização biológica pra sentir prazer sem reproduzir. E tem aquele termo que o povo fica usando de panela velha que faz comida boa, eu odeio. Eu odeio esse termo, odeio. O que é panela velha? O que é? Velha em relação ao quê? É, velha em relação ao quê, amor? A gente faz comida boa assim. Você já parou pra pensar que nós temos um órgão que é só para o prazer, que é o clitóris? Homem não tem, amor. A gente tem um só para o prazer. E também tem um recalque masculino aí. O recalque é o fato de a vulva, o clítoris, não ter envelhecimento como pênis. A gente se lubrifica com tesão até 60, 70, 80 anos. Muito diferente de um corpo. Um corpo com pênis tem ereção natural? Tem, mas com muito mais dificuldade. Ah, amor, com ajudinha, tá? Eu quero ver, amor. É. Eu quero ver o que tem ajudinha. Então, a menopausa, ela é maravilhosa. Você quer saber da história? A tia de uma pessoa bem próxima a minha, 80 anos, pagou um cara mais jovem lá pra dar uma nossa picada nela, em vibrador, aquela coisa toda. Aí, ela comprou aqueles pau de grudar na parede pra ficar metendo no banheiro, né? Caiu quebrou a bacia. Que isso? Achei que você terminava a gozar o rosto e caiu quebrou a bacia. Eu também. Porque ela ficava fazendo sexo com aquilo ali. Aí, aí, ó. Ó, confirmação. Ela ficava fazendo sexo com aquilo ali, tadinha, escorregou. Escorregou. Se emocionou? Se emocionou. Melhoras pra senhora, mas não há idade pra gozar. Não há idade. Não há idade pra gozar. Imagina. Quando você era novinha, sua família falava com você abertamente sobre sexo ou era uma coisa mais restringida? Não. Falava porque eu tenho uma mãe muito diferenciada. Eu sempre tive uma mãe muito à frente do tempo dela, muito diferenciada. A gente, desde novinha, minha mãe conversa de sexo em casa e mostra o corpo. Exatamente o que eu fiz com a Júlia agora. Eu levava uma ginecologista pra ela conhecer o corpo dela. A ginecologista botou espelhinho pra ela entender. Entendeu? Então, assim, quanto mais informação a gente tem, menos riscos a gente corre de abuso, de gravidez na adolescência. É o contrário do que muita gente louca e reacionária pensa que a falar sobre sexo vai ensinar a transar. Não, meu amor. Falar sobre sexo vai ensinar a pessoa a se cuidar. E se preservar, né? De riscos. Então eu tive essa sorte, mas não é uma... Eu sei que é uma exceção. Muito. É uma exceção. As pessoas não falam de sexo em casa. Não falam. Isso tá bom ainda. Ô, Carol, você sempre foi uma pessoa que sempre teve interesse em estudar, em trabalhar com esse lado da sexualidade? Sempre. Ou como é que isso despertou alguma coisa que te deu gatilho e você entrou nesse ramo? Não, sempre. A gente é da época das revistas, né? E toda revista de menina tinha o momento de falar de sexualidade. As minhas inspirações na MTV era a Penélope, que eu assistia. A ela é maravilhosa. Monique Evans, também, no canal aberto. Sim, maravilhosa. Então, essas mulheres me encantavam, assim. E eu sou de um lar evangélico. E eu gostava de causar. Então, todas as vezes que estavam as tias reunidas, eu fazia piadas, assim. Falava de coisas. Elas ficavam de boca aberta e, ao mesmo tempo, ficavam um pouco curiosas com o que eu... Ah, eu vi na revista, a senhora não sabe? Então, é, eu era... Provocava, né? Provocava, né? Eu era isso. Já tinha que aquilo ali precisava. Máximo. Sempre se interessou. Sempre, sempre. Que delícia. Ô, Carol, você acha que qual a idade adequada pros pais, né? Começar a falar com os filhos sobre sexualidade? Sempre. Óbvio. É preciso bom senso. Medir as palavras, né? Como dizem. Mas, assim, por exemplo, uma criança de três anos, já é possível introduzir a sexualidade no universo da casa. Por exemplo, pipiu, né? O nome que você der na sua casa. É, e fala, ó, não pode tocar aqui. Isso. Não. Se alguém tocar aí, conta pra você. Não pode tocar aí. Não. Ela explicando que outros não podem. Não podem. Isso. Isso já é introdução. Porque a gente pensa que sexo é a transa. É a transa. Mas a sexualidade precisa estar no universo familiar sem tabu. Eu ia até usar o neologismo desse tabuzada, mas não dá. Sem tabu. Sem tabu. Porque o tabu faz as crianças correrem risco. Quando ela não consegue reconhecer que está acontecendo um ato sexual, por exemplo, a menina tá brincando e tem um velho lá do outro lado da rua batendo punheta pra ela. Se ela não sabe o que é masturbação, ela não reconhece aquilo como uma violência. Ela não pode contar pra mãe. Mãe, olha, tinha um velho do outro lado da rua mostrando o punhete pra mim. Informa e formação é tudo. Então a sexualidade é em todas as idades. É em todas as idades. Todas as idades. E a criança já vai manifestando algumas ações em casa e você vai introduzindo com o vocabulário, como você falou, conforme a idade da criança. Exatamente. Desculpa, já me deu gatilho. Mas você sabe, né? Tem ódio o quê? O que é? Eu já... Que tem gente que faz isso. Faz. Inclusive, Jojo, retirar a cegonha do vocabulário. Como é que uma criança é feita? Com amor entre pessoas adultas. Não é cegonha, não é o coelho, não é o papagaio, nem o periquito. Aliás, pode ser o periquito, mas... Não pode ser muito fantasiado, porque a criança não pode ver no sexo algo absolutamente inédito quando ela tiver 15 anos. O sexo precisa ser acompanhado ao longo da vida com o letramento adequado, com as palavras adequadas, o bom senso. Exatamente. Perfeito. É o bom senso para a idade da criança. Eu faço isso com a Júlia, eu fiz isso, foi acompanhando ela. Exatamente. Nas idades e falando. Ela fez até um trabalho para a escola de assédio sexual. E a escola na hora ficou meio assim, porque todas as crianças fizeram de poluição dos mares. E ela fez com assédio sexual. E aí a escola ficou meio assim, eu falei para a escola, mas como assim? A gente vive num país onde tem abuso dentro de casa o tempo inteiro, é a realidade brasileira. Como assim? Esse trabalho da minha filha vai ser útil, inclusive, para a escola. E aí eles deixaram, porque eu tive que... E a sua filha pode, espero que não aconteça, mas ela pode um dia, inclusive, reconhecer um assédio sexual da amiguinha. Claro. Sabe, porque ela está informada, uma amiga contar uma circunstância, ela fala, mas isso é assédio. Mas você não sai assédio. É verdade. É, é super útil, super útil. Como que foi assim, após separação, você lidar com a Júlia nessa sua questão de tô conhecendo pessoas novas, tô entrando num novo relacionamento, como que ela reagiu? É um processo, assim. Eu, o primeiro namorado que eu tive, primeiro que eu separei, eu fiquei um ano detox, né? Tomei horror de homem. Aí fiquei um tempo sozinha. E quando eu comecei a namorar, eu fui, eu faço terapia, fui na terapia e comecei falando assim, Ju, eu estou saindo com um amigo meu. Conheci um cara, um amigo. Aí depois eu apresentei esse amigo pra ela. Ela gostou do amigo. Aí depois eu falei, Ju, sabe aquele amigo da mamãe? Ele me pediu em namoro. Aí ela, eu falei assim, vai aceitar? Eu falei assim, não sei, tô pensando. Já tava, amor, já tava trepando de cima, dá no telhado já. Só que a gente vai aos poucos, né? Aí a criança vai entrando na relação. Aí ela falou assim, eu falei assim, tô pensando em aceitar, eu acho ele muito legal. Aí depois eu virei pra ela e disse, Ju, a mãe aceitou ele em namoro. Então você vai ajudando a criança a entrar na relação. É, porque é entender que a mãe é mãe, mas é mulher também. Eu sempre deixei claro isso pra Júlia. Eu sou sua mãe, mas eu também sou mulher. E ela participou de alguma maneira, né? Participou. Se sente participante. Participou. Nesse último namorado, eu falei pra ele, ele me convidou pra ir pra casa no interior que ele tem, num sítio. Aí eu falei pra ele, olha, quando chegar eu vou ficar no quarto com minha filha, eu vou te apresentar e aí eu vou falar pra ela. É, é um amigo da mamãe. Depois que eu vou falar, olha, sabe aquele amigo da mamãe? O dono do sítio me pediu em namoro. Amor, cheguei lá no tapachão do tesão. Cheguei lá, subi, já voltei e falei assim, Ju, sabe esse amigo da mamãe? O dono do sítio me pediu em namoro, eu sei quem. Mamãe, esse foi o mais rápido. Já foi bem didático. Já desci de cabelo morado e falei, amor, mamãe já aceitou, tá? Ixi. Mas ela era mais velha um pouquinho e já tava, já falando. Num caminho, não. Eu antes já tava falando pra ela, a mamãe tá interessada nele, parará. Já foi já. Fazendo todo um trabalho. Já fazia um trabalho, já fazia uma caminha ali. Mas eu acho legal conversar. Quando você conversa, nada é, sabe? Conversa. É, verdade. Você gosta de investir em brinquedinho, gelzinho, uma lingerie diferente? Adoro, amor. É bom, né? A mogel, pra mim, tem que ser que nem álcool gel, gente. Esticou o braço em perú. Depois da menopausa, a mogel é espalhado. É espalhado. Tudo que é quadro, tudo que é gaveta, é espalhado. E brinquedo também, mas vibrador, eu amo vibrador. A varinha mágica é babado, tá? Ah, é? Varinha mágica, eu amo, amor, amo vibrador. Você sabe o que é a varinha mágica? É algum novo que tem? É, é um negócio que parece tão... É de sucção? Não, parece até o microfone. Porque eu tenho aquele pinguim em sucção. Não, parece um microfone, né? Maravilhoso. Eu ganho um texto, eu ganho vibradores de presente, as pessoas mandam vibradores de presente. As pessoas não, as empresas, né? É maravilhoso. Mas esse é o mais novo, o que a Jojo tá falando, é um inédito aí, que tá no mercado bem recentemente. A varinha mágica. A varinha mágica. Fala aí como é que é isso, ó. A varinha mágica. Dois segundos... Já foi. Gente, seria que tomar remédio pra dormir. E ele esquenta, né? A sua varinha esquenta, né? Então, ele tem muitos atributos novos, assim. E mais não sei quantas vibrações, 20 vibrações, sei lá, negócio... Assim, ó, se o creio ir até o 5, ele vai até o 20. É. Só que ele vai em circularidade, não é tá, 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 tá. Ele vai assim, ó. É uma britadeira... Perfeita. A enésima potência de qualificação. Nossa, que espetáculo! Caralho, você tem... Você é mais perigão do que copo de vida e beira de piscina. Ai, que liga! Estou aqui pra isso. Gente, você já experimentou a... Eu fico nervosa porque eu tenho medo de estar sendo invasiva. Você já experimentou variedades, assim, sei lá, de se relacionar com outras mulheres? Não, infelizmente, não. Você é igual a minha, a gente não gosta de dipa. Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... Maneirada, linguiça paio. Nada contra quem gosta. Amor, nada contra mesmo. E eu acho até que nosso desejo é meio construído. É, uma grande amiga é minha, que era perigosa, terrível... Vários caras... Ela falou assim... Cara, quando eu fui ver, eu tava apaixonada pela fulana e foi uma coisa que aconteceu um tom, assim, natural, que às vezes eu me olho no espelho e falo assim... Caraca, hoje eu sou, poxa, hoje eu sou casada com uma outra mulher e na minha vida isso nunca passou e foi uma coisa que aconteceu. É você se apaixonar pela pessoa, entendeu? Então isso eu acho que é uma libertação para as mulheres que vivem isso. Eu acredito que o nosso desejo é muito construído, né? Absolutamente. Totalmente construído. O ideal de beleza, o ideal sexual, é tudo construção. Então o meu é hétero, é hétero, é hétero. Eu aprendi a ter prazer de uma forma machista. Até eu fico me desconstruindo também da forma de ter prazer. Porque aquele prazer que a gente aprende... É difícil tirar o pau do centro, né? É difícil demais. É difícil. Então eu admiro. Você acha que o sexo é indispensável numa relação ou tem outras coisas que superam? Ah, eu acho que é indispensável, né, amigo? Pra mim não tem jeito. Como que é isso? Esquece, não existe. Se eu não tiver sexo, amor, esquece. Não tem como. Não tem como. É amizade. Amizade maravilhosa. Agora se eu não tiver sexo, imagina. Cuidado, é bom. Senta de joelho. A gente tem um quadro chamado Tem Dada em Casa. E hoje a mensagem é da Evelyn. Jojo, eu tenho muita curiosidade pra usar um vibrador. Mas tenho medo porque eu sou virgem e eu estou me guardando para um momento especial. Mulher virgem pode usar vibrador? Com certeza. Primeiro a gente precisa de novo e sempre que necessário, com o maior prazer, falar sobre virgindade. É, a gente não perde, a gente estreia. Exatamente. E também não perde, não vende, não dá e não entrega de presente porque é nossa. É uma estreia, é um debut da nossa história. Até mesmo, resolvemos estrear e... Agora você vê que loucura, como existe ainda uma falta de informação sobre a sexualidade. Você vê o vibrador, você vê que as dúvidas são, assim, básicas que a gente tem, que as mulheres têm. Realmente não entra em contato, né? O imen era o presente do patriarcado. É, o presente do patriarcado, perfeito. O imen era o presente do patriarcado. Sabe o que eu lembrei essa semana? Que eu novinha, né, virgem, eu usava o AB. Mas muitas meninas não, a mãe, não deixam usar, porque a virgindade não tá conectada com a experiência sexual compartilhada. A virgindade tá conectada com o imen, que, enfim, tem vários formatos anatômicos desse imen, e o imen não pode mais ser o presente social dos machistas e do patriarcado. O imen é só mais uma espessura fininha, uma pelezinha anatômica. O que é ser virgem? Ser virgem é você não reconhecer e não conhecer ainda a expressão sexual trocada. A estréia sexual não se dá com a ruptura do virgem, a estréia sexual se dá com a troca sexual compartilhada. Enquanto ela não acontece, você continua sendo virgem, só que com o imen rompido, seja pelo OB, seja por um vibrador, então o imen não é o signo de virgindade. Agora, se ela não quiser romper o imen, porque pra ela isso é importante, a gente também precisa respeitar, ela pode usar um vibrador de sucção do clítoris, ela pode usar um vibrador de estímulo externo da vulva que não passe por penetração. Então, fica à vontade, se estimule o máximo que você puder, preservando o seu imen, que pra você é precioso e tá tudo bem também, sem julgamento, né? Utilize estímulos de vibradores externos, clitorianos, na vulva, que também você não está perdendo nada, não está quem? Não está quem? Você tá indo no ponto certo. O que é isso? A gente só quer ser feliz. E abrindo o seu baú da sabedoria, qual é a mensagem de paz que você nos dá hoje? Olha, estar com uma mulher que vive a menopausa tão bem, eu gostaria primeiro de dizer que a gente pode até substituir a menopausa por plena pausa. Ai, que lindo! Porque muitas mulheres se depreciam, autodepreciam por um julgamento social. Então, que vocês sintam-se na plenitude da vida, agora seu corpo te autoriza a apenas sentir prazer, isso é grandioso. E pra ajudá-las, eu gostaria de estimulá-las a um combo. Então, um pouco da virgem para a mulher na plena pausa. E aí, massagens clitorianas são fundamentais pra todas as pessoas com útero e vulva, mas pra mulheres em menopausa é fundamental. Tirar o pênis do centro. A mulher na menopausa pode começar a tirar um pouco o pênis do centro, não que ela não deva transar com pênis de plástico ou com pele, mas ela pode estimular outras expressões do corpo. Muito óleo de coco, muito óleo de coco. É, óleo de coco é ótimo. Muito, muito óleo de coco. E assim, se você quiser, dá uma esquentadinha no óleo de coco antes, no fogão ou no micro-ondas, e traz o óleo de coco já derretido para a vulva, para o seio, para o corpo. Por quê? A temperatura da mulher na menopausa, ela diminui um pouquinho. Então, ele pode demorar um tempo pra derreter dentro da gente. Então, se a gente já traz ele quentinho, o estímulo sinestésico é maravilhoso e ela já também entra em contato com esse estímulo de um novo lugar. Já usou, Mônica? Óleo de coco quente. Gente, eu tô aqui, eu só tô pensando nisso. Eu vou sair daqui focada no óleo de coco direto, amor. Quentinho. Quentinho, não sei. Com aquele vibrador de estímulo clitoriano. Nossa! Não é? Que tudo! E aí, se tiver pênis à disposição de pele ou de plástico, tudo certo. Mas se não tiver, acho que você nem vai sentir falta. Acho que a sexualidade das mulheres em plena pausa precisa ter esse cuidado, precisa ter esse ritual um pouco mais elaborado. E é isso, bebê. Meninas, que, que, que... Foi tudo. Eu amei. Mônica, foi um prazer de ter aqui. Muito prazer. Obrigada pelo carinho. Desde já, desculpa se algo te incomodou. De nada, meu amor. Tô muito feliz. E Carolzinha, que tá sempre dando as dicas pra nós, mulherada, tá? Se cuidar, entender nosso corpo. Ó, jojo96, tá disponível lá no Globoplay, tá? Corre lá e assista. Beijo, meus amores. Obrigada, Carol. Beijo, maravilhosa. Beijo. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau. Mulher quando tá pronta não quer guerra com ninguém, hein? E se o biquíni não for pé? Eu nem quero. Respeita nossa história. Mulheres levantam mulheres. Somos dona da porra toda.